Dia 9 de junho, Macatuba e região vão parar. Grande reinauguração do El Divino Universitário. Super show com Brino e Caio César. E Cariele Gontijo. Convites à venda em Macatuba, Lençóis, Barra Bonita e Pederneiras. Informações 98391113. Dia 9 de junho, reinauguração do El Divino Universitário. Shows com Brino e Caio César e Cariele Gontijo. Apoio, Sam James Palace Hotel, Lock Look Vídeo e Hot Sampo e 7FM.